Bora ver a próxima música. A próxima música é qual mesmo? É do Gal? Tá. Lá ele. Bora ver a do Gal agora. Vou falar uma coisa antes, tá? Eu tô vendo sempre que eu escuto as músicas que estão entrando gente nova na live e tudo mais, essas músicas são da Ordem. São meio que músicas de fãs que curtem o bagulho. E produzir um bagulho eles, tá ligado? Tipo, pô, se você gosta de alguma coisa, você vai lá e produz alguma coisa porque você gosta do que você tá fazendo. Vai ter gente que não manja. Vai ter gente que vai falar, ah, eu não curto essas coisas, é cringe, sei lá o quê. Tá, mas eu vou falar uma coisa sobre isso. De pessoas que, tipo, não gostam ou acham cringe, sei lá o quê. Sua opinião não é tão importante quanto você pensa. Então pode mutar a live enquanto eu tô escutando e depois vocês escutam. Depois vocês desmutam, entendeu? E é isso. Tem uma falta de respeito com os malucos, tá ligado? E é isso. Só respeitar, tá ligado, meio? E é nóis. Caraca, tá bem, hein? E é nóis. E é nóis. Caraca, tá ligado. E é nóis. 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 Eu sou a injustiça. O Edson tá muito pica desse, tá? Muito pica, tá? Eu sou a injustiça. Eu sou a injustiça. Eu sou a injustiça. Eu sou a injustiça. O Gojo Vibes. True. Esse plano data de muitos anos. A ordem não irá parar os acontecimentos. A semente semeou e agora colher. É hora de acordar que depois de tanto tempo. Joey, você voltou, mas eu não entendo. O decisor do meu braço para te matar. Quem sabe de tudo, então não se renda. A razão do coliseu acaba de começar. Como assim, minha irmã está vindo? Que é me responda. Mal pressentimento agora sim. Uma traição que alimenta a vingança. No meu lado do acordo está cumprido. Que é o céu? Para então de escojurar. As correntes da realidade do céu. Que é o céu? Prometo que o matar é que eu. Que é o céu? Prazer eu sou a injustiça. Que é o céu? Para então de escojurar. As correntes da realidade do céu. Tá bem feito pra caralho, tá? Que carrega o começo do tormento. O realizador do destino. Tá bem feito pra caralho, tá? Cinco editores. Dá pra perceber. Os cara manda muito, tá mano? Essa que é a visão, tá ligado? Os cara manda muito. Vocês podem até tipo falar. Pô, eu não curto coisa de rap de anime e tudo mais. Mas... Mano, falar que tá ruim não existe. Nós podem falar. Ah, eu não curti. Mas falar que é ruim tá maluco. Olha o trampo dos cara, pô. O trampo é muito bem feito, cara. Tchau. Tchau.